Olá pessoal, tudo bem? Sim, finalmente estou na casa dela. A casa mais famosa desse Instagram. Foi difícil. Segue ela aqui no Instagram, se você não conhece, acho quase impossível, mas vou. Meu AP34. Tá passando aqui na tela. E já me segue também, já que você vai seguir, né? Vamos me seguir também no Instagram e bora começar esse tour. Mas antes do tour eu tenho um presente. Adoro, por isso que eu deixei ela ver. Vai ser em primeira mão, porque ninguém ganhou um presente assim que veio do crush. Uh, Leroy. Leroy. Eu escolhi, falei que eu queria esse. Você vai entender por quê, Abelie? Ah, abriu o pé. Ah, eu tenho um pé. Ai, que lindo. Amei, amei, amei. Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Ó, ó, eu tenho letra C de Camila. Lindo. Vamos lá na porta primeiro? Vamos. Vamos todos os detalhes. Então, no prédio já podia trocar maçaneta, então não tinha problema nenhum, que já estava aprovada a assembleia. E aí o meu pai e o Júnior que trocaram. E a porta também, porque eu vi que é diferente, eles estão turistas. Não, mesma porta. É a porta que veio da construtora, na realidade nós só fizemos o friso. Aí o Júnior e meu pai também podem contratar, mentira. Eles que fizeram. Nossa, como fizeram tudo, na realidade. Piso. É o quê? Vinílico? É laminado. Aqui é laminado? Sim. E aqui é vinílico. Por quê? Primeiro que a gente, quando colocou aqui, a ideia era colocar porcelanato na cozinha. Só que não deu. E eles são meio parecidos, né, os tons deles. Nós procuramos tons parecidos. Parei de cá. O Ju que pintou. Eu gravo, gente. Eu sou a pessoa igual a Maiara. Ele tá ali, eu gravo. Inclusive, gente, quem já gravou esse vídeo é a Maiara, olha a Maiara. Oi! Já viu a Maiara lá no Instagram também? Ela comentou muito. Aqui, ó, no espelho. Mas então, foi o Ju que fez. E quem fez os desenhos foi quem criou o Pasquarelli. Ela é maravilhosa. Ela ligou pra gente, pediu tipo um conceito, coisas que a gente gostava. E aí ela colocou aqui. E esse quadro também deu todo um charme na parede, né? É esse. Porque ele deu uma quebrada. Dá uma quebrada no preto. Vamos falar do espelho, cara? Eu achei legal, eu não sei se foi por isso que você colocou, mas na minha casa eu dividia em pedaços. Eu acho que se fosse inteiro aqui, nem ia subir, né? Não, sobe. Mas também porque se quebrar é muito mais fácil, né? Você trocar uma peça. Uma peça do que trocar uma inteiro. Foi por isso que foi isso. Embaixo você colocou assim, porque é onde tem mais chance de quebrar. Onde tem mais chance de quebrar. Às vezes a pessoa coloca proporcional. Tipo, em cima. Não, a gente pensou na mesa. A gente queria colocar na altura da mesa pra ficar linear, sabe? Essa mesa é uma mesa que eu acho que tá super em alta, né? Ah, eu ia falar quantos quadrados tem seu papel? 55 metros quadrados. 55, tá. Ela tinha 1,60m, só que não caberia 1,60m, ela ia ficar, tipo, até aqui. Então eu e o Gil, a gente pediu pra uma das amigas marceneiras cortarem. E na Leroy... Na Leroy... Lá na Leroy tem a fita de borda. Só que a gente não colocou, porque como fica encostado no ar de bebe, né? E seu papel de parede? É, um papel adesivo. Nossa, que lindo esse papel. Junior que aplicou, eu também filmei. Vocês são muito nudais, né? Totalmente. Esse lustre é da Luz Oculta. Ah, isso aqui toca a música no seu celular. Peraí, gente. Hoje já... Ah, não! Eu já tenho paz e tem... Nós não tínhamos TV, então a gente tinha que ter alguma coisa assim pra entreter, né? Na sala, quando vinha a visita. E aí, quando nós fomos pegar o lustre, o Augustinho, que é da Luz Oculta, eu falei assim... Ah, você já viu essa lâmpada? Aí eu falei... É uma lâmpada? É uma lâmpada. Nossa, que legal. É a lâmpada. Tá. Achei que eu ia ter que comprar um lustre desse tamanho, não. Só preciso de uma lâmpada. Só dá uma lâmpada. Você também tem seu centro de mesa, Ká. Muito fofo, né? Não é fofo? É da Concrete Basic e da Traça. Muito legal. Vamos ver esse sofá lindo. Era um sonho, né? Não. E o dia, gente, que ela contou que ela ia trocar o sofá, acompanhou ela nos stories, obviamente. Ela falou no stories, gente, vou trocar de sofá. Vou realizar meu sonho de sofá retrátil. Eu falei assim, meu Deus, eu queria antes fazer do meu. Porque todo sofá retrático tem um braço enorme. Por que ela vai fazer isso com a vida dela? E eu sofrendo internamente. Mas Deus deu uma casa pra cada um pra quê? Cadê o braço? Cada um cuidar do sonho, né? E fiquei ali quieta. Ela já tinha comprado, né? Eu fiquei... Na hora que ela postou. Eu lembro que esse real que eu mostrei pro Luiz. Eu saí mostrando, tipo, pra minha mãe. Não, mas eu fiquei chocada, gente. Eu vou mostrar. Isso, agora é só descer. Ele é uma cama muito... Você põe isso aqui pra trás, já é... Ai, que lindo. Ó. Amor, né? Amorzinho, real, oficial. Essa mesa não são parzinhos. Minha amiga arquiteta que está gravando... Ela me ajudou a escolher. Eu sempre vejo muito decorado que eu vou... Tá muito em alta você colocar uma mesa sobrevosta da outra, né? Tá. Faz uma composição que fica muito bonito. Bem diferente, né? Bem diferente. Sua parede linda. Acho que foi o meu primeiro amor no seu apartamento, foi sua parede, sabia? Não, foi eu. Cara, eu sou humilde. Uma pessoa muito parecida comigo é assim. Pra vocês fizeram, elas fizeram. É, foi a primeira coisa feita, assim, depois do chão aqui no apartamento, foi a parede de cimento queimado, que é uma tinta, né? E você faz com a esponjinha. E aí você fez uma coisa que as outras pessoas não fazem, né? Seguiu pro corredor. Pra dar continuidade, porque o apartamento é pequeno. E aí se você não dá continuidade, eu acho que corta as coisas, sabe? Eu não gosto. A gente pula um detalhe importante. Eu sou apaixonada de verdade. Era a minha paixão. Ela ia ser vermelha, mas aí a Mayara também. A Mayara e a Nath. Sou eu reinando na vida desse apartamento. Então é exatamente o que a Mayara disse. Você vai fazer aquele quadro amarelo da Coca-Cola? Aí ia ter o frigobar vermelho. E ela falou, amiga, você quer trabalhar no México? Não! É, foi assim que ela deu a dica. Eu fiquei preto mesmo. Haki, vamos lá. Haki, a gente falou. É da onde, sabe? Da Youpi Design. Muito bonito ele, inclusive. Ele é clean, né? Porque já tinha o cimento queimado aqui atrás. Exatamente, a proposta era essa. Acho que tinha que ser algo mais branquinho mesmo. Ele é de puxar? Ah não, ele é de abrir, né? Eu vou abrir, tá? Fica tudo de mesa posta aí. Vamos para a cozinha? Vamos para a cozinha? Vamos embora, bora. Vamos falar desse balcão primeiro? Vamos. Aliás, eu acho que muita gente sempre fica nessa dúvida de colocar balcão aqui. Eu conheço gente que não colocou e se arrepende muito. A gente sempre quer colocar banqueta em um lugar a mais para sentar. Porque eu coloquei na minha e talvez não sei se eu me arrependo. Quando nós fizemos, eu até queria. Só que o Junior falou, não. Porque assim, já tem a mesa logo ali. Então ele preferiu fazer um balcão para guardar as coisas e ter armário. Porque apartamento pequeno é muito difícil guardar coisas. Você tem que diminuir tudo, meu amigo. Mas eu sempre pergunto... Mas foi um prazer, Camila. Cara, eu sempre pergunto na casa de todo mundo que eu vou se indica. Você indica a sua geladeira e a marca dela? Indico. Nunca tive problema. Nós temos a geladeira há quase quatro anos. Nunca deu nenhum problema. Nenhum, nenhum, nenhum. Para cá. É Verdiubatuba? Verdiubatuba. Parece muito com o preto, né? Parece, né? Muito bonito, inclusive. Para mim ele é igual o São Gabriel. E você paga muito mais caro no São Gabriel. E tipo, sendo que é praticamente a mesma coisa, não é? Isso. Eu morria de medo porque ia ficar verde com azul, né? Mas eu acho que de ninguém vem verde. Eu já vi umas que são bem mais para o verde. Sim, tem que ver tipo a marmoraria e tudo mais. Cooktop. Lindo seu cooktop, né, gente? Ele é azul. Esse eu usei na cozinha. Eu tenho um pouco de preconceito com cozinha toda branca. Eu acho que fica super bonito, super gosto. Mas eu acho que eu, Gabriela, ia ficar surtando, querendo limpar. Isso que você tem quanto tempo? Três anos? Três anos. E ele parece não estar nada. Tipo, suja bem menos que preto, viu? Tem uma mesinha preta ali fora, tem a geladeirinha preta. Branco suja muito menos que preto. Meu, eu tô passada. Se engana quem acha que, tipo, eu não comprei um móvel preto porque vai esconder a sujeira. Não vai. Vai aparecer tudo. Esse exaustor eu vejo, eu já fui enganar. Maior eu disse que eu aviso na sua casa que tinham ele. Eu acho que eu me arrependo hoje de não ter colocado um assim, sabia? Ia ser uma coifa. Só que aí nós decidimos ter mais armados e nós escolhemos esse depurador. E você indica? Super. Funciona mesmo? Funciona mesmo. Porque sabe o tamanho dele? Eu sempre acho que ele não vai ficar, tipo, enalto. Deixar da minha casa. Pode ver que a casa, tipo, não tá. Bom saber. Boa indicação. E aqui a sua casa é aquela que continua, né? Pela bandeirinha. Não separa o ambiente. Podia separar. É bom porque, tipo, igual na minha casa, sempre fico pensando em um lugar pra colocar filtro. Você conseguiu colocar aqui porque fica um espaço mais isolado. Exatamente. Lá fica a sacada dela que nós não vamos gravar vídeo. Por quê? Porque a Mayara fez um projeto, não fez? Fiz. Inclusive tem foto do projeto que a Mayara fez no Instagram. Tanto da Mayara quanto da K. Então vocês vão lá ver. Quem sabe agora ela não me chama porque eu não vou me convidar mais porque eu tive que implorar pra estar aqui hoje. Agora, quando eu estiver pronta, ela pode vir. Mas se ela não vier, era culpa dela. Então tá aqui o convite. Tá gravado. Tá gravado. Isso, eu achei uma ideia bem legal, né? E diferente. Eu nunca vi isso em cozinha. Eu deixei porque, assim, ficou uma parede branca sem nada e eu não tinha onde colocar os aventais. E aí a gente colocou pra pendurar. Banheiro. É um lavar pro banheiro que você tem, né? Mas você fez ou é assim mesmo? Já veio assim, da construtora. Que legal! Só que a gente não sabia e antes eu odiava a piedra da editora. Nossa, eu falava, gente, que horror. Hoje em dia é uma parte que eu amo porque a pessoa tá no banheiro, você pode vir lavar a mão, pode vir fazer as outras coisas aqui tranquilamente. Nossa, muito bom. Achei ótimo. Eu vou falar que o que eu fiquei apaixonada, que eu já tinha visto o seu Instagram, foi essa ideia aqui. Foi a ideia da Ju. Nossa, cara, ficou muito fofo isso. A gente não tinha dinheiro pra comprar um... Honestidade daquela coisa. Tô em dinheiro pra mim. A gente não tinha dinheiro pra comprar um porta-soalha. E aí tinha uma mãozinha aqui em casa vacilada. Coloquei um parafuso e foi pra parede. Ficou muito legal. E o espelho foi o Ju que fez. Então um espelho redondo, nós pegamos dois cintos e dois pedacinhos de madeira e fizemos. Isso é um cinto de vocês, tipo? Isso aqui já tinha vindo? O quê? Não, foi o Paulo Junior que fez pro gente. E é porcelanato, não é pedra. É porcelanato? É porcelanato. Que impressionante com essa causa. Nossa, que linda essa cabeceira, ô Ká. Da Flamingo. Muito fofinha. Você tem poucas almofadas, né, Pau? Tô bem quinta, quase almofada. Dei presente errado. É meu. É, você devia ter dado outra coisa. Eu gostei também da parede. É fácil, é barato e dá um apelo ambiente, né? Aham. Gostei. Bora pro próximo ambiente? Vamos. Você sabe que eu tenho um amorzinho pro seu quarto, né? Véio? Eu sabia que a primeira vez que eu postei era disso? É verdade. E você falou que é meu. É meu. Ai, gente. Esse é o nosso quarto. Eu queria um cantinho que tivesse pra maquiagem. Só que assim, gente, ocupou muito o espaço do Júnior. O lado dele ficou bem apertadinho. Olha, eu achei que ficou bem bonito mesmo, sabia, Ká? Eu gostei. Ó, eu vou falar outra coisa que eu também... Se alguém me falasse sem ouvir pessoalmente, eu ia achar que ia ficar estranho. A cabeceira. Ela não tá centralizada na cama, ela não para de uma ponta à outra da cama, ela continua e ficou muito legal essa ideia. Mas é porque é reto, né? Eu acredito que é por isso. A Mayara pode dizer. É porque ela encaixa no guarda-roupa exatamente, ainda aproveita o espelho, parece que a cabeceira é maior ainda. E porque no cantinho que sobrou, encaixa. Se não tivesse o espelho, ia ficar estranho. Gostei da sua cortina também, ela é de rolon, né? Ela é rolon, pode puxar. Pode. E ela é romana com fita. E olha como fica o escurinho. Tá com o vidro aberto. Eu gostei também desse painel de TV. Ela não colocou aquela coisa enorme, né? Como se tinha um espaço pequeno, você ainda conseguiu colocar a decoração. Todo vídeo eu falo, gente, deixa um espaço pra decoração. Aí, ó. Tá vendo? A gente não tem nem 10 centímetros, viu? Nossa, muito bom. Ficou bem legal. Isso eu colocou até lá embaixo, né? Colocou padrinhos. Ele escondeu os fios, né? Tá, uma parede que, tipo, branca, que ia acabar aqui, né? Não ia ter mais nada. Mesmo assim, você conseguiu ainda colocar a bolsa, ou seja lá que você quiser colocar a roupa. Gostei, muito bom. Vamos pro banheiro? Vamos. Vamos. Vamos falar desse revestimento que você colocou aqui atrás? Vamos. Ele emita o ladrilho ao core semente da Insepa. E ele é porcelanato, né? Isso. Eu achei legal que você colocou a bancada, né, inteira, com utilidade e vamos falar dessa pedra. A pedra mancha. A pedra mancha. Tinha um monte de gente falando assim, Ai, cara, mas o Silencio também foi feito exatamente pra não manchar. Então o Silencio não foi com a minha cara, porque aqui ele mancha. E você mudou o revestimento também, né? Mudou. Esse daqui também é o core. O banheiro é todo em serpa e o selete. Esse detalhe também eu achei que ficou muito... É da E? Não. É MTM Store. Mandou pra gente e aí ficou certinho aqui no banheiro. Outra coisa que eu achei legal foi aqui dentro. Vocês colocaram três tipos de revestimento dentro do box e ficou muito top. Porra! Quatro tipos, né? Porque o nicho é revestido de outra coisa também. Ah, é verdade. Quatro tipos, gente. Eu sou muito usada. Na esquerda é outro, na direita é outro e dentro do nicho é outro. E olha o ralo. Eu acho lindo esses ralos assim. Eles são lindos mesmo. Todo banho em top. Sério? É cabelo, né? É cabelo, é gordura da pele, tipo, tudo em top. Mas eu colocaria de novo. Eu acho que eu colocaria mesmo assim. Ah, olha que bonito também, gente. Esse de pôr na parede. Diferente daqueles que a gente tá acostumado. Show. Gostei, hein? Ká, muito obrigada por estar aqui na sua casa. Muito feliz por estar aqui. Eu amei, de verdade. Muito mesmo. Eu amei, muito. Você que vai vir toda semana fazer tudo. Ah, sim. Comer, porque você vai fazer uma mesa aposta. Faz uma mesa aposta, faz tudo pela mesa. Quero deixar que eu agradeço também não só pra cá, mas pra Má, que tá aqui, gente. A pessoa bufa da nossa vida. Foi isso, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, nos seguir no Instagram, por favor. Exatamente. Ah, entra no nosso grupo Inspira Decor lá no Facebook, que também tem várias dicas. As pessoas postam fotos da casa dela. É muito legal. Entra lá se você ainda não entrou. Um super beijo. Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dá tchau amanhã.